Música Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja Queridos filhos e filhas, obrigado Jesus Quero saudar a todos nesta terça-feira Terça-feira das Santas Chagas Terça-feira onde clamamos Jesus pelas tuas Santas Chagas Dolorosas e gloriosas Escutai-nos, atendei-nos Tende piedade de nós Jesus das Santas Chagas Eu creio em vós Jesus das Santas Chagas Tende piedade de nós Filhos queridos Todas as terças-feiras Nós lembramos Esta devoção fortíssima O Senhor das Santas Chagas Esta devoção bíblica Que nasce no alto da cruz E na madrugada da ressurreição Eu sempre lembro isto Para que você saiba e lembre É uma devoção que não é do Padre Reginaldo É da igreja É bíblica É do nosso Da nossa redenção Quero saudar a todos Em pleno segundo dia Da poderosa novena São José Providenciai São José Providenciai E o segundo dia Do cordão de São José Você está fazendo para quem? Por quem? Este ano? Qual a intenção que você está pedindo a São José? Pois é Tudo isso aqui No Experiência de Deus Que começa a partir Da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em Todo Lugar Em Rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Saúdo você Pela TV Evangelizar Sinal Digital Em todo o país Em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativas Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Houve uma festa Dos judeus E Jesus Foi A Jerusalém Olha Em Jerusalém Explica o evangelista Perto da porta das ovelhas Há uma piscina Piscina com cinco pórticos Chamada Betzda O próprio evangelista João conta Ali Ficavam muitos Doentes Deitados Eram cegos Coxos Coxos Paralíticos João até descreve A doença Que eles tinham E ele diz De fato Um anjo Descia Movimentava a água A piscina E o primeiro doente Que ali entrasse Depois de borbulhar A água Ficava curado De qualquer doença Que tivesse Ali Havia um homem Atenção Havia um homem O nome Não se sabe Sou eu e você Um homem Deitado Diz João Prostrado Desanimado Abatido Desacreditado É esta questão Sabendo que estava doente Há tanto tempo Disse-lhe Você quer ficar curado? Alguém poderia dizer Mas é óbvio que ele quer Não Quer? Quer andar Com as tuas próprias Pernas? Quer realmente Retomar tua vida? O texto é maravilhoso E segue com detalhes Que eu faria Um retiro Por isso O tempo me exige Que eu vá no ponto central Ele respondeu Senhor Não tem ninguém Que me põe na piscina Quando estou chegando Sempre tem alguém Na minha frente Então Jesus disse Levanta Pega a tua Cama Pega 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 a tua Cama E anda Pega Pega a tua A tua cama O senhor está falando isso Para mim Para você A cama que nos fragiliza A cama Que quando você Chega uma hora Chega uma hora Chega uma hora e não é muito tempo depois Ela começa a coçar A cama começa a coçar Doer Mas Se você insistir E ficar por alguma doença Ela começa A te comer Como assim Padre? Os teus músculos Atrofiar Os teus órgãos Parar É Ela começa A te consumir Por isso Você quer mesmo Voltar A tua vida Toma A tua cama Toma Aquilo Que foi Teu altar Do sacrifício Toma Aquilo Que Estava Sendo O teu lugar De sofrimento Aquilo Aquilo Que estava Te consumindo As suas energias Você vai falar Não padre A cama É o lugar Onde a gente Se restabelece Por um tempo Depois Não mais Toma A tua cama E vai Qual esta cama Hoje Na tua vida Filho É uma depressão É uma angústia É um relacionamento Difícil Amoroso É um relacionamento Tóxico O que é Que está Te consumindo O que é Que está Tirando As suas energias O que é Que está Te deixando Paralisado Eu vou Para o intervalo Eu volto Toma Tua cama Vai Pelas santas Chagas De Jesus Eu volto Já Filhos Amados Povo querido De Deus Faltam Quatro Dias Para o primeiro Evangelizar É preciso Divinópolis Acredite Divinópolis Eu diria assim É o primeiro Evangelizar De Minas Gerais Que acontece Graças a Deus Em Divinópolis Eu quero dizer Que a missa De envio Obrigado Pelas postagens Eu vi O santuário De Nossa Senhora Aparecida As postagens Muito obrigado Eu Também curti Sexta-feira Às 18 horas Com transmissão Pelo Youtube Padre Manzotti E TV Evangelizar Você quer ver Como é que vai funcionar O Evangelizar Divinópolis Youtube E TV Evangelizar Envio Dos Voluntários Queridos filhos Nós temos Um cunho solidário Que é A parceria Com Emominas Por isso Faça Sua doação De sangue Uma única Doação De sangue Pode salvar Até quatro vidas Sabia disso Sacristão Sabia disso Coronha Então gente Doe sangue Não te custa Impressionante Ó É tudo conversa Que engorda Que você fica fraco Não padre Que se eu fizer isso Eu tenho que Não posso ir na academia Mentira moleque Vai ser besta Inventa essas coisas Não Vai poder treinar Assim Doe sangue Doe vida E de modo particular Nós estamos Como sempre Fazendo Esta dimensão Solidária Faça a sua doação Emominas .mg.gov.br Obrigado a Dom Giovanni Luiz da Silva Lembrando que É dia 6 A partir do Meio dia Começamos com A abertura Terço Mariano Momento das Capelinhas Momento Cultural Apresentação Musical das Comunidades Católicas As 15h O terço de Jesus Deus da Santa E 15h30 Diocese de Divinópolis Pregação Pregação Padre Christian Shankar Padre Moacir Chaves Tavares 16h30 Ministério 17h Santa Missa O ápice De todo encontro Eucaristia De onde tudo Ponto de chegada Ponto de partida Adoração Ministério Evangelizar Show Padre Reginaldo Manzotti Está aí o convite Ainda tem Camiseta Sim Adquira Filha de Deus Que a paz de Jesus Esteja com você Amém Bom dia Padre Bom dia Você fala de onde Minha filha Eu falo de Tobias Barreto Meu abraço Uma filha de Deus De Tobias Barreto Sergipe Não é? Isso Isso mesmo Diga lá Então Padre Eu estou precisando De um aconselhamento E uma oração Para que uma verdade Apareça na minha vida Vamos lá Eu tenho 30 anos De casada Eu sempre vivi bem Com meu esposo Ele sempre me incentivou A estudar A trabalhar Sempre confiou em mim Só que de 3 anos Para cá O nosso convívio Se tornou muito conturbado Ele começou A arranjar briga De qualquer nada É como se ele Se transformasse Em uma outra pessoa Ele começou A desconfiar Que eu estava Desviando o dinheiro Da empresa Depois ele Começou a desconfiar Da minha fidelidade Com ele Qualquer pessoa Que viesse Fazer um pagamento No escritório E ele visse Ele já sugeria Que a pessoa Saiu desconfiada Daqui de dentro E assim Eu sempre orando Para que as coisas Voltassem ao normal Mas eu estou percebendo Que isso está piorando Ele parece ser Uma outra pessoa Ele sempre foi Uma pessoa Assim carinhosa Atencioso Que me admira E de uma hora Para a outra Ele se transforma Recentemente Ele colocou Na cabeça Que eu estava Traindo ele Com um amigo Foi um mal entendido Ele conversando Com esse amigo E ele criou Essa história Na mente dele Não tem quem disfarça Eu até já pedi Para esse amigo Para se reunir Nós três Para poder Colocar as claras Mas ele não aceita É um pensamento Firme e pronto Ali quando eu quero Me explicar Ou tentar conversar Ele diz Que eu vou pecar Que eu fique calada Que eu estou pecando Eu queria saber assim Se ele Que Deus me clarecesse A verdade Se ele está doente Mentalmente Porque eu não devo Nada Ou se ele estiver doente Que Jesus mostre O tratamento A consciência Para ele Ou então Se é um feitiço Porque assim A gente é um casal Muito admirado Na nossa cidade Então sempre as pessoas A gente sempre chama A atenção das pessoas Isso não é normal Alguma coisa Está acontecendo Entendi Primeiro eu acolho Filha Sua partilha Porque É triste né Depois de tantos anos Vamos começar Ser colocado em dúvida A integridade O amor E Acolho E vamos levar Nas santas chagas De Jesus Hoje É terça-feira Eu não quero me separar Padre Eu quero lutar Mas eu já estou Me vencendo Porque é muito Vou te perguntar Quantos anos você tem? Eu tenho cinquenta E ele? Meia cinco Filha Você está protegida Pelo anonimato Eu tenho que fazer Algumas perguntas Você se importa? Não Pode perguntar Como é que é a vida Sexual de vocês? Sempre foi muito boa Só que com esses Pensamentos de traição Se for algo assim Que esteja nesse momento Aí ele Também já desanima Entendeu? Filha Passou pela tua cabeça Que talvez Ele esteja Com algum Probleminha sexual Está fazendo Disto Um pretexto Para não se aproximar Às vezes A pessoa Vai para a lateral É Querer Marcar gol Na paralela Você chuta Bom Desculpa ter usado Talvez eu não me fiz Compreender Mas é Fazer na paralela É Porque é o seguinte Ele não tem coragem De Colocar Aquilo que Está acontecendo Com ele E Às vezes Cria-se Um problema Uma discussão Uma Animosidade Para que Mantenha os corpos Separados E não estou dizendo Que é filha Estou dizendo Que pode Ser Você percebeu Alguma coisa Na vida sexual Dele? Não padre Eu não percebo Agora sim O que eu acho estranho É uma pessoa Muito carinhosa Muito atenciosa Está de boa Alegre Satisfeito E do nada Não é do nada Até no olhar Filha Exatamente Não é do nada E não acredito Não acredito Que seja feitiço Não acredito Apesar de que Vou para a segunda parte Primeiro fui Na causa natural Você fugiu de vez Tá bom Não vou Não quer refletir Sobre isso Respeito Mas Fique Atento Sobre a dimensão Sexual Fique atento Só Se não quer Pensar hoje Mas fique Porque as vezes É uma Uma forma De poder Se proteger Segundo ponto Vocês são de igreja? Sim De missa dominical? Sim Então Onde está Deus O diabo não vem Pelo menos Não com Não fruto De uma feitiçaria Para causar um dano Tão grande Você entendeu? Entendi Então isso não é Não vá por esse lado Sobrenatural Filha Voltando ainda Sobre a questão Do relacionamento De vocês Realmente Que bom Que você Pense em não Separar Só que você Tem conversado Com ele Fora De falar Desse amigo Fora De falar Destas pessoas Que ele desconfia Que você vai Pagar Você vai fazer Uma coisa De tentar Mostrar carinho Para ele Ah carinho Eu sou muito carinhosa Muito atenciosa Talvez isso é o que bota Perder Eu acredito É horas para ter Acredito É porque Ele não deixa A gente falar É o que ele está pensando E aquilo E pronto É como eu estou dizendo Quando eu vou até Me explicar alguma coisa Ele faz Você está pecando É melhor você ficar calada Para você não pecar mais Ele já gosta assim Então E eu já bati o pé Eu já expressei Eu já mostrei Mas eu não tenho Como provar uma coisa Que eu não fiz Claro Eu não fiz Eu acredito em você Plenamente Eu tenho que ir para o intervalo Eu volto já Volte comigo Filhos queridos Eu queria dizer Que o evento De envio dos voluntários No santuário de Nossa Senhora Aparecida No dia 15 No dia 15 Por favor É para os voluntários A grande celebração Será no dia 16 No dia 15 Só para os voluntários Por isso Não vá Deixa os voluntários participarem E o grande dia Dom José Embora Entendeu Não deixe entrar Dentro de você Porque isso te causa Muito mal Você não merece A tua consciência Tranquila Você é honesta Do ponto de vista Dos negócios É reta Fiel Do ponto de vista Da sexualidade Vamos rezar a Deus Que a verdadeira razão Se manifeste Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada A palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos seus Palavras de paz E esperança Salmo 21 Salmo 21 Um salmo de gratidão Pela vitória Salmo de gratidão Pela vitória Ó Senhor Deus O rei É muito feliz De novo Somos chamados A ler este salmo Na perspectiva Pós Encarnação Morte E ressurreição Portanto Entender Que o rei Aqui Não é um rei De carne e osso Do antigo testamento Mas é Jesus Cristo Carne e osso Mas O Messias O salvador O redentor Ó Senhor Deus O rei Está muito feliz Porque lhe deste força Ele está muito contente Porque o tornaste Vitorioso Então peça assim Senhor Como deste força Dai-me esta força Dai-me esta força Eu preciso de força Você Algumas E quantas vezes Acordou-se em vontade De levantar De tocar a tua vida É nesse sentido Dai-me força Senhor Força de levantar Força de ir trabalhar Força de conduzir Minha família Força Senhor Dai-me a vitória Senhor Tu satisfizeste Os seus mais profundos Desejos E lhe deste O que ele pediu Dai-me Senhor Também Versículo 4 Tu recebestes Com bênçãos Preciosas Então eu te peço Senhor Esta mesma bênção Bênçãos Preciosas Sobre mim Dai-me Senhor Bênçãos Preciosas Sobre mim Você tacou uma xícara Na mão Até com vontade De tacar na parede Reze com Deus agora Entra em oração Agora Estou falando com você Põe a mão Neste ventre Mulher Que os médicos Disseram Que é policístico Não vai ter filho Bobagem É Deus Que vai confirmar isso Bênçãos Preciosas Sobre mim Vem comigo Teve um Senhor Teve um Senhor Que falou Padre Eu adoro a leitura Que eu viajo Com o Senhor Então Vem viajar Comigo E não vai fumar Um baseado Não Viaja Comigo Vem Bênçãos Bênçãos Preciosas Sobre mim Você está com essa dor Na perna Tá latejando Tá ardendo Bênçãos Preciosas Sobre mim O rei Pediu vida E tu lhe deste Uma vida longa Eu também Te peço Vida Senhor A glória Do rei É grande Porque tu O ajudaste Tu lhe deste Majestade E fama Versículo 7 Vem Ó Santo Espírito Vem E o versículo 7 Nos diz As tuas Bênçãos Estão sobre ele Para sempre As tuas Bênçãos Estão sobre mim Eu creio E a tua Presença Me dá A alegria Ó coisa linda Repita isso Meu filho Rei Vai Rosa Vá mulher De Deus Diga Reina Senhor Neste lugar As tuas Bênçãos Estão sobre mim Para sempre E pense em quem Você quer pedir A bênção Visita cada irmão Ao meu senhor Hoje Terça-feira Diga o nome De um doente Alguém que está Passando por dificuldade Alguém que está Internado Alguém que está Esperando a hora Para ir para a cirurgia É tão difícil Você Homem de Deus Que está aí Parado Olhando Para cima Sem resposta Das tuas Angústias Receba esta graça Receba esta bênção A tua presença Lhe dá Muita alegria A tua presença Em mim Me dá Muita alegria Ó Senhor Deus Nós continuaremos Depois Fechando este momento Volte comigo Ó Senhor Deus Versículo 14 Nós te louvaremos Por causa do teu poder Nós cantaremos E louvaremos A tua força Eu repito E preste atenção Qual o motivo De louvor Em Deus Nós te louvaremos Por causa do Teu poder Nós te cantaremos E louvaremos Por causa da tua força Então dai-nos Senhor A tua força Dai-nos Senhor As bênçãos preciosas Dai-nos Senhor A tua presença Que nos causa Muita alegria Este É o Salmo 21 A leitura orante A léxio divina De hoje Amém Filhos queridos É terça-feira Primeiro Eu quero lembrar Que dia 19 Semana que vem Teremos o encontro Dos mensageiros Das capelinhas Será às 19 horas E será Semipresencial É assim Quem puder Esteja presente Quem não Acompanhe online Pela ferramenta Zoom Isso mesmo Você já sabe O que eu estou falando Presença E pela ferramenta Zoom Será terça-feira Às 19 horas Tempo de Páscoa E aprofundamento Na fé Portanto Participe Do encontro Dos mensageiros Mensageiras Do tempo De Páscoa Filhos amados Povo querido Nós estamos Com as capelinhas E eu quero Louvar a Deus 49 capelinhas Que foram mandadas Por favor Torne-se Um mensageiro Uma mensageira Da capelinha De Jesus Das Santas Chagas Olha agora 41 3 2 2 1 60 60 Eu vou repetir Se liga 41 3 2 2 1 60 60 Eu digo que É de grande valia Você quer saber Se é importante Ser mensageiro Mensageira Da capelinha Escute esse testemunho Eu já vou mostrar As fotos Escute Opa 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 Olha aí É Divinópolis Gente Está chegando Divinópolis E ó gente O evento É no sábado Não é mais importante Na missa dos voluntários Faça meu favor Essa missa É só Para os voluntários O importante É estar em Divinópolis Dia 16 A tarde toda A partir das 17 horas A Santa Missa Solta lá Clarice Eu sou Clarice De Divinópolis Escuto pela rádio Div FM Parabólica Opa Sou associada Com muita alegria E mensageira Da capelinha Da Santa Chagre Pronto Vou contar Para o senhor Eu nunca Imaginava Da capelinha Trazer tanta alegria O senhor Precisa ver A satisfação Das pessoas Ao recebê-la Formei um grupo Do WhatsApp Chamado Capelo Peregrino Lá As pessoas Gravam um vídeo Recebendo a capelinha Evangelho do dia E muitas mensagens De Deus Sempre quando Entrego a capelinha Peço para as pessoas Rezarem Para a paz No mundo E principalmente No Brasil Muito obrigado Padre Reginaldo Manzotti Até dia 16 Se Deus quiser Meu abraço Clarice De Divinópolis Até dia 16 Está chegando Daqui a pouco Já estou arrumando Minha mala Viu Já estou arrumando Meus picoar Para viajar Eu e toda a equipe Divinópolis Parabólica Digital E nós vamos fazer aqui Experiência de Deus Três dias de oração Por Divinópolis Porque eu sinto Que precisamos fazer um trido Para a realização De Divinópolis Pela Parabólica Digital Div FM Padre Moacir Meu abraço Padre Rádio Candidés Dom Giovanni Luiz da Silva Inclusive Está marcado Eu vou visitá-lo Eu vou tomar um cafezinho Cafezinho com pão de queijo Lá no Dom Giovanni Luiz da Silva Gente 49 Capelinhas novas Torre-se agora Vai Agora Vai meu filho Se mexe Bote ânimo nessa vida Vai trabalhar para Jesus Eu digo Jesus Costuma ser muito generoso Com quem trabalha para ele 419-87-912787 419-87-912787 Mande as fotos Clarice Mande os vídeos Que você falou Olha aí Clarice de Juiz Outra Clarice De Juiz de Fora Muito bem Maravilhoso Maria Lúcia Cristianine de Dourados Mato Grosso Olha quanta gente Robertson Campanha Gabriel Monteiro São Paulo Rosmarie Serizoli Serra Alta Santa Catarina Maria de Jesus Alves Arruda De Fortaleza Ceará Nelly Rosa Corade Novo Biratã Mato Grosso Neuza Biscassi Santa Bárbara do Oeste São Paulo Marcilene Mendonça Governador Valadares Minas Gerais Uma foto mais linda que o outro Tatiane Patrícia Monteiro Silva Caissarinha Da Penha Pernambuco E Camila Marcolino Bandeirantes Paraná Coisa mais linda Fale com o padre Da sua paróquia Coloque-se à disposição Na comunidade Diga assim A gente está disposto A fazer o que for preciso Vai fritar pastel? Se for pedido Vá fritar pastel Vai Fazer frango assado E risoto? Vá fazer frango assado E risoto É importante trabalhar Na sua comunidade Para não criar distinção Nós não somos melhores Do que ninguém Nós estamos para servir A paróquia Para servir na evangelização Se o padre pediu Faça É importante Essa comunhão Caminhar Com a comunidade local Caminhar com o padre Nunca seja desrespeitoso Jamais Forme um gueto Fechado Um grupinho fechado Achando Que estamos Separados Não Nós estamos unidos Porque a obra evangelizar É uma fonte de evangelização Para a igreja Você entendeu O que eu estou falando? É importantíssimo isso Filho Roseli Que a paz de Jesus Esteja com você Oi padre Sua benção Deus abençoe Você fala de onde? Eu falo de Nioá Que mata o grosso do sul Tá bom Eu não vou Interromper Temos Pouquíssimos minutos Fala você Padre Então Estou ligando Para dar um testemunho Pois não Dia 1º de Setembro Eu sofri um acidente Doméstico E Fraturei a tíbia Meu Deus Foi uma fratura Gravíssima Onde eu corria O De perder o pé Né? Sim Mas Graças a Deus Deus colocou O médico Na hora certa Certa Né? O médico Certo Na hora certa Ortopedista E É onde ele Ele disse Para mim Que seria Umas 5 cirurgias Para Meu Deus Estar com o meu pé E eu olhei para ele E falei Doutor Eu não vou fazer 5 cirurgias Porque Jesus da Santa Chagas Não vai deixar Que lindo Eu sou um milagre Hoje eu estou com o meu pé Ainda estou com os pinos Sim E na hora da cirurgia Padre Ele não conseguia O anestesista não conseguia Aplicar anestesia Né? E aí eu Firmei meu pensamento Em Jesus da Santa Chaga E ouvia O Senhor cantando Aquele tempo todo Da cirurgia Eu ouvia Alguém cantando Cantando Sim O hino mais brilhoso No meu ouvido Oi Oi A cirurgia foi Oi Oi Voltou Voltou É A cirurgia foi um sucesso Graças a Deus Amém Voltando Vou ser bem Tentar ser Curta É Eu fiz Apenas Essa cirurgia Nossa Uma cirurgia Veio 4 profissionais De tornozelo De O vascular Todos E eles falavam Nossa Foi um sucesso A sua cirurgia Não vai ser preciso Fazer outra cirurgia Padre Eu fiquei internada 34 dias Nossa Mãe Peguei uma bactéria Peguei uma bactéria Meu Deus Foi feita uma Debridagem E Eu tentava ouvir O seu programa lá Que eu ouço Há muitos anos É E não Mas eu não conseguia Por conta da internet Certo Daí eu recebi Eu fazia O terço Da madrugada Eu vou Eu vou Para o intervalo Você volta Terminando o testemunho Volte comigo Eu volto já Queridos filhos Filhas Nós vamos para o segundo dia São José Providenciai E o cordão de São José Mas antes Eu estou com a Roseli Lá de Nioac Fale minha querida Você estava falando O finalzinho Você fez uma cirurgia Pegou uma bactéria Ficou Trinta e Quatro Quatro dias Uhum E aí o que você ia comentar? Então padre Daí eu Eu fazia o terço Da madrugada E eu pedia A Jesus da Santa Chá De São Pio E esse é o José E naquele terço De quando eu terminei De rezar Que o doutor disse Que eu ainda ia ficar Uns quinze dias Internado Sim E aí eu tinha feito Novos exames Eu senti Depois que eu Adormeci Terminei o terço Eu senti uma mão Muito pequenina Passando sobre a minha perna E ali eu recebi a cura Amém Então diga Obrigado Jesus da Santa Chagas Obrigado Jesus da Santa Chagas São José São José São Pio de Petreutina Petreutina Pela graça recebida Graça recebida Graça testemunhada Padre Toca o sino Sacristão Deus abençoe Roseli de Nioac Mato Grosso do Sul Acompanha pela Rádio Coração De Itaporã Elza Gomes Dom João Gilberto de Moura Diocese de Jardim Isso mesmo? Pode ser Que Deus abençoe Filhos queridos Povo amado de Deus Nós Vamos Parabenizar A cidade De Olinda E Recife Aniversário Onde temos o canal 47.1 TV Evangelizar Olinda Está completando 489 anos Sacristão Recife 487 anos Minha saudação A Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza Arcebispo Arcebispo da Arquidiocese De Olinda E Recife Rádio Itapuã FM Itapuá Santa Catarina Santa Rosa FM Santa Rosa Santa Rosa Del Mondei Paraguai Filhos queridos Vamos juntos Para a segunda Dor Alegria De São José E a novena E a novena Que nos aguarda Bora lá Juntos Lembrando Enquanto você vai pegando O seu cordão O seu barbante Sua fita Em todo o Brasil Você encontra Alma ferida Alma curada Encontra mesmo Você encontra na sua livraria Então adquira Dê de presente Por quê? Porque nos ajuda muito Que a alma seja curada O corpo e a alma Alma ferida Mas não é assim Pode estar ferida Mas eu acredito Que tem que ser curada Rezemos juntos Segunda dor E a alegria De São José A dor Veio para o que era seu E os seus não acolheram O nascimento de Jesus A alegria Foram as pressas a Belém E encontraram Maria e José O recém-nascido Deitado numa manjedoura Por esta dor E por esta alegria Obtenhamos a graça Ó Deus Por intercessão De São José De nos alcançar Diz que depois Desta vida Passemos a ouvir Os angélicos louvores E gozar O resplendor Da glória celeste Amém Faça o segundo nó Enquanto você reza São José Providenciai São José Providenciai São José Providenciai Amém E juntos Rezemos a novena São José Providenciai Segundo dia Ó glorioso São José A quem foi dado O poder de tornar possíveis As coisas humanamente Impossíveis Vim de nosso auxílio Nas dificuldades Em que nos achamos Tomai sob a vossa proteção A causa que vos confiamos Para que tenha uma solução Favorável Diga a sua intenção Para que tenha Uma solução Favorável Quero lembrar A filha de Deus Lá de Tobias Barreto Quero lembrar Aqueles que partilham Conosco A partilha da Clarice Quero colocar O evangelizar é preciso Divinópolis Saúde física e psíquica São José Providenciai Emprego São José Providenciai Cura das feridas Da alma São José Providenciai Harmonia na vida Familiar São José Providenciai Restauração Do matrimônio São José Providenciai Solução na justiça São José Providenciai Amparo na velhice São José Providenciai O pão nosso de cada dia São José Providenciai Estabilidade na vida financeira São José Providenciai São José Providenciai Que na terra O tenhamos por protetor E no céu Como nosso Intercessor Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoai Senhor A água A roupa dos enfermos As fotos As fotos de família Os remédios Abençoai Os doentes Abençoai Senhor Aqueles que estão Mais necessitados Agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos queridos Filhas amadas Evangelizar É preciso Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto